Curso Suzuki tem diploma, Shinobu? Porque todo mundo tem uma loucura por diploma. O pessoal fica assim, tem diploma? Cursos Suzuki feitos com a Teacher Trainer tem certificado. Tem certificado, mas eu digo assim... Em inglês. E aí, se você estiver pagando a anuidade da SAA, aparece quantos cursos você já tem. Aparece os cursos que você tem lá, né? Mas eu digo assim, o pessoal quer saber o que eu penso. E eu nunca pensei isso, eu nunca nem fui atrás de algum certificado. Eu acho que você tem que ter o resultado. O certificado é um pedaço de papel, às vezes pra você comprovar ali alguma coisa. Mas se você não tiver resultado... Agora, se você tiver o resultado, a pessoa fala... Não, peraí, a pessoa... Porque eu lembro assim que uma vez que eu me decepcionei muito na minha vida com certificado foi quando eu peguei um certificado de Tatuí, que atrás vinha escrito. Esse certificado não tem validade no Mac, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Falei, gente, mas a vida inteira falaram que Tatuí... E agora vem escrito isso atrás do certificado. Quer dizer, não tá valendo de nada, então. Ele vale só pra comprovar quantas horas você fez. Pra registrar, né? Porque além desse certificado americano, que vem em inglês e você pode imprimir, a gente oferece da escola que ofereceu o curso. Isso. Só pra dizer quantas horas você fez. Mas é um certificado simbólico, que não tem uma validade no instituto, né? Exatamente. Então, o importante é que o pessoal tem que se concentrar em aprender e executar. Exatamente. Tem gente que acha que só de pegar o diploma... Ah, não. Esses dias eu tive um cara que me escreveu e falou assim, Ricardo, tem diploma no seu curso? Eu falei, cara, mas pra quê? O que tá acontecendo? Eu falei, eu faço um diploma pra você com as horas, a gente acompanha tudo isso no sistema, ele calcula se você tá fazendo ou não. Mas pra quê que é? Não, eu preciso, eu vou fazer um concurso mês que vem. Eu falei assim, não. É pra isso, certo. Eu falei, não, então é o seguinte. Então não entra. Eu não quero que você entre no meu curso, por favor. Porque você tá querendo um papel, você não tá querendo aprender de verdade, eu não quero você. Vai procurar outro curso. Tá bom? Então, porque eu não quero que você faça, de verdade. Daqui a algum tempo você mudar a sua mentalidade, daí você me escreve e eu vou querer você. Mas você não tá querendo aprender. Porque o meu curso tem 500 aulas lá dentro. Se você quiser ficar pensando, ah, eu quero entrar, ficar um mês ali, pegar o certificado... Não, não entra. Eu não quero o seu dinheiro, não entra aqui. E muita gente fica perguntando isso. Quando o cara pergunta isso, fala, não, não entra. Por favor. Verdade, verdade. O pessoal fica pensando nisso.